a gente eu não sou de peguei obrigado vou sentar aqui eu acabei de ser roubado correu atrás dele meu Deus do céu minha filha meu tênis foi para trás obrigado 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 foi eu tava no Uber eu nunca passei por isso eu vou explicar para vocês eu sou de Goiás aqui aqui é complicado nossa parece ser uma cena de filme eu tava ali em cima eu escutei vou sentar aqui para explicar para vocês o que aconteceu é o primeiro meu coração tem que parar deixa eu explicar para vocês eu tava dentro do Uber mexendo no celular no banco de trás e a agenda tava um pouquinho aberto aí parou no semáforo e eu mexendo no celular aí veio um caboclo que pôs a mão lá dentro e já puxou o celular mas sim foi muito rápido muito rápido eu já abri a porta sai correndo atrás dele não e o trânsito na avenida cheio de carro e aí rapaz eu falei não eu já corri de vaca parida da onde que eu não vou pegar esse cara só que ele xingou e eu já comecei a gritar socorro socorro eu tô com um tênis novo olha o tamanho desse tênis parece um tijolo aí eu falei rapaz esse tênis aqui tá me pensando muito rápido tem uns aqui pelo amor deus pesado pareceu que eu tô com sete quilos no pé aí eu já tirei já joguei o tênis no meio da rua e corre atrás do caboclo e aí nisso veio duas motos atrás de mim eu e ele virou esquina né eu falei meu filho corre atrás desse cara para esse cara aí que tá que tá com meu celular meu celular aberto que ele puxou o meu celular tava tava com o celular destravado aí na hora que eu virei a esquina os dois motoqueiros me ajudou graças a deus deus pois eles para para me ajudar aqui eles foi lá e cercou o caboclo e aí o caboclo foi e jogou meu celular no chão aí eu já peguei meu celular e saiu correndo mas deu vontade é que deu vontade de dar um supetando meio do pé do ouvido esse cara gente não fosse os dois cara na moto eu não tinha recuperado no celular e ele tava aberto destravado que eu tava mexendo no WhatsApp